Está pronta a cadeira. Ao longo do vídeo vocês verão como fazer, como reciclar. Uma cadeira de piscina desbotada lá e tudo mais. E aqui é um tecido desse que a gente compra com lantejoula. Eu recortei e colei todo ele com água e cola. Dissolve a cola ali e eu fiz esse lado preto no branco. Então o preto e branco para ficar mais clássico. E vocês verão a outra cadeira. Para ficar as duas dentro do estúdio do ateliê aqui, é diferentemente uma da outra, já que o modelo é o mesmo. Como eu já tenho essa que é o mesmo modelo, já com essa pátina dourada, olha que vocês podem ver. Junto desse tronco do cerrado de Brasília. Encontrei esse tronco queimado, jogado e fiz nesse castelo. Vocês já viram no meu canal Reinaldi Oliveira. Vocês verão como se faz. Todas as artes têm. Mas em especial eu quero mostrar a cadeira. Acabei desistindo. Ela ficou mais clássica. Então aqui tem coladinho mesmo. As lantejoulas. Para ficar diferente, dar um glamour. Porque é uma cadeira simples, uma cadeira de piscina. Estava lá toda deteriorada. Para quê? Para quê? Então como eu gosto do diferente, ela ficou preta e branca sim. Né? Ó. É um lado, dois em um. E essa lona de viludo que é muito interessante. Olha. Uns tecidos. Eu me considero abençoado que encontro umas coisas exclusivas, bem diferentes. E aí ficam as peças exclusivas. Ok? Contemplem. E eu lhe dei as dicas como fazer, né? Meus queridos. Simples, simples, simples. E aí ficam as peças exclusivas, bem diferentes. E aí ficam as peças exclusivas, bem diferentes.